Fernanda pede que Samuel abaixe a arma. Samuel pergunta se Gonçalo está apaixonado por Fernanda. Se ele responder, decido se haverá uma tragédia aqui. Fernanda se joga na frente de Gonçalo. Samuel a empurra e Gonçalo diz, se alguém vai morrer, serei eu. Samuel dá um tiro para cima e depois coloca a arma na cabeça de Gonçalo e exige uma resposta. Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Se Nos Deixam. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Quinta-feira, 3 de março. Alice diz a Martin que não sabe o que aconteceria caso não tivesse encontrado Miranda. Martin debocha, dizendo que Miranda retornaria porque o Culebra ronca muito. Depois, Martin a convida para irem ao teatro, pois não quer ir sozinho e declara, sempre que nos separamos a minha vida perde o sentido. No colégio, Culebra diz que prefere estar com Miranda por ela ser muito divertida. Miranda não entende o motivo de chamá-la de especial. Sofia aparece e Culebra pede que a mocinha tire uma foto dele junto de Miranda. Sofia pega o celular, pede que eles façam várias poses e tira as fotos. Lorena vai à padaria procurar por Gonçalo. O dono diz que ele não chegou ainda e está atrasado. Lorena tenta ligar para o mocinho, entretanto cai na caixa postal. Enquanto isso, Samuel ainda está mirando a arma na cabeça de Gonçalo, exigindo que ele fale se tem algo com Fernanda. Gonçalo responde que nunca teve um caso com Fernanda. Fernanda diz que o mocinho não está apaixonado por ela e nunca aconteceu nada entre os dois. Samuel abaixa a arma, manda Gonçalo ir embora e nunca mais voltar. Gonçalo não quer ir, então Fernanda começa a humilhar o mocinho e o manda ir embora. Gonçalo vai embora e Fernanda chora. Gonçalo liga para a polícia, dizendo que ouviu um disparo na casa de Fernanda. O médico avisa a Rebeca e Fábio que ela não tem um tumor e supõe que possa ser apenas estresse. Entretanto, precisam fazer mais exames para saber o que realmente está acontecendo. Eva perde todo o seu dinheiro na máquina de caça-níquel. A atendente pede que ela se acalme. O gerente chega. Chorando, Eva diz que a máquina roubou seu dinheiro. Ele avisa que ela já tem uma dívida enorme com a casa de jogos, que ela só poderá jogar caso pague imediatamente o que deve. A polícia chega à casa de Fernanda e Samuel pede que ela tome cuidado com o que vai dizer. Samuel mostra a licença de porte de arma de fogo e os policiais vão embora. Lalo visita Julieta. Ela mostra as roupas de Sérgio e não deixa o repórter tirar as fotos. Entretanto, manda publicar a fofoca. Sérgio Carrança e Alice Montiel se divorciam depois de 30 anos. Sérgio pergunta a Tiago o que ele sabe sobre Alice e Martim. Que relação eles possuem? Tiago responde não saber de nada e que irá perguntar ao amigo. Sérgio ameaça mandando ele escolher o lado correto. Eva chega ali no escritório. Alice reclama com Martim por Sérgio ter retirado ela da fundação. Eva reclama com Sérgio que todos os membros da família estão com problemas. Sérgio pergunta o que Martim fazia com Alice. Eva responde que foi apenas algo esporádico e o manda contratar um detetive. Se está acontecendo algo entre eles, melhor descobrirmos antes que cresça. Eva pede dinheiro a Sérgio, dizendo que é para comprar remédios. Sérgio pergunta qual é a doença dela. Eva enrola, dizendo que tem pressão alta, entre outras doenças. Sérgio a manda parar de falar e pergunta quanto ela quer. Na penitenciária, Iara é avisada que está proibida de visitar Paulo. Iara joga a ordem judicial em cima da mesa, na qual permite a visita. Enquanto isso, Moisés está com Paulo. Moisés pede que ele conte como aconteceu o crime. Paulo responde que não estava no local, pois estava em casa cuidando de seus bonsais. Moisés se relembra de quando Iara comentou sobre os bonsais do mocinho e exclama, você não tem ninguém para confirmar seu álibi. Pode ser uma mentira. Paulo afirma que o advogado não confia nele e pergunta, você vai me tirar da prisão? Moisés responde que ele é a única opção de Paulo. Gonçalo está preocupado com Fernanda e deixa uma mensagem na caixa postal dela, perguntando se aconteceu algo, e se o que ela falou sobre ele ser um ninguém foi sério. O dono da padaria chega ali e pergunta o que está acontecendo, quando Gonçalo joga a massa em cima da mesa com raiva. Gonçalo pede perdão, que não o demita, e jura que não vai mais cometer erros. Fernanda chorando conta a Alice e Rebeca que Samuel estava armado, ameaçando a vida de um homem por causa do ciúme, e disparou a arma para cima. Alice diz que ela não pode retirar a denúncia. Nicole avisa Miranda, que exigiu que ela não andasse com seu namorado Culebra. Miranda debocha, dizendo que esqueceu de ler o letreiro. Propriedade privada. Nicole exige que ela não se aproxime de Culebra. Caso contrário, fará de tudo para ela ser expulsa. Moisés vê Yara na prisão e pergunta o que ela está fazendo ali. Yara responde que foi ver Paulo, como um amigo, e pergunta se tem algum problema com isso. Moisés diz que ela está proibida de visitar o mocinho. Yara o rebate, dizendo que ele não pode restringir a visita de ninguém, e ameaça fazer uma denúncia. Moisés diz que Paulo é um assassino. Yara o relembra que ele é o advogado, defensor, e não pode acusar o cliente. Moisés diz que ela está fazendo o papel de ridícula. Lhe dá muita vergonha e vai embora. Yara o segue para dizer que ele tem toda a razão. Ela tira o anel de noivado e devolve a Moisés e declara, você é ridículo, no nível profissional e pessoal. Tenho vergonha do que você está fazendo com Paulo. Lorena está chateada com Gonçalo, pois ele insiste em dizer que estava na padaria, e ela sabe que não é verdade. Entretanto, ela apenas diz que não quer conversar e sai. Fagundes e Karina notam que existem irregularidades nos documentos que acusam Paulo. Marilu fica surpresa, quando Karina diz que Martim está se envolvendo com uma senhora. Mujica manda uma mensagem exigindo a presença de Karina e ela sai. Tiago avisa a Martim que Sérgio está prestes a descobrir que ele e Alice estão se envolvendo. Martim diz que será melhor assim, pois não precisará mais ficar com a amada escondido. Tiago diz que ele está louco, pois Sérgio é um inimigo bastante perigoso. Alice diz a Rebeca e Fernanda que está bastante apaixonada por Martim. Rebeca relembra da diferença de idade, e Fernanda diz que ela merece ser feliz. Fernanda sugere que Alice mude de look. A diretora avisa a Miranda que já falou com Alice e não dará outra oportunidade, pois Nicole a denunciou por estar usando entorpecentes no pátio da escola. Furiosa, Miranda derruba os objetos da mesa enquanto pergunta se ela vai acreditar em Nicole. Yara diz a Célia que devolveu o anel de compromisso para Moisés e que a colega de trabalho de Moisés lhe advertiu que ele tem um lado obscuro. Célia pergunta se ela vai sair do escritório de Moisés. E Yara responde que não e diz que Moisés apenas assumiu o caso de Paulo para mantê-lo preso. Paulo diz a Santos que apenas sairá da prisão quando declararem inocente. Fernanda, Alice e Rebeca chegam ao salão de beleza. Rebeca fica parada pensando em algo. As amigas percebem. Ela conta que foi ao médico porque está tendo problemas de memória. Fábio mostra a Sérgio que divulgaram nas redes sociais o divórcio dele. Enquanto isso, Julieta conta a Shirley que a divulgação da separação de Sérgio é o melhor, pois poderá tornar pública sua relação com o colega de bancada e ressalta. Assim, evitarei que o Sérgio se arrependa no último momento de concluir o divórcio. Shirley vibra de felicidade com a astúcia de Julieta e confessa que está apaixonada por Emiliano. Alice tranquiliza Rebeca sobre a suposta doença. Fernanda mostra a notícia do divórcio de Sérgio e Alice. Enquanto isso, Sérgio diz que fará Lalo ser demitido e afirma que Martim Guerra foi quem fez a fofoca. Júlio e Fábio dizem para ele ver o lado positivo, já que o programa terá pico de audiência. Marilu pergunta a Martim como está o coraçãozinho dele. Martim responde que está com alguém e não conta com quem está se envolvendo. Fagundes aparece e o livra de responder a pergunta. Paulo e vários presos passam mal e vão parar na enfermaria por causa do bolo que estava com algo. O médico avisa ao diretor que todos precisam ser levados ao hospital, pois podem morrer. Gonçalo continua ligando para Fernanda. Alice atende e fica surpresa ao ouvir a voz do filho. Na van, todos os presos tomam um comprimido e Paulo pergunta o que está acontecendo. Santos lhe dá um remédio dizendo para ele tomar caso queira sobreviver e pede desculpas por não o informar do plano. Paulo pergunta do que ele está falando e Santos exclama, bem-vindo à liberdade. Um outro veículo se aproxima e atira no pneu da van policial que capota. Sérgio contrata um detetive para investigar Martim e Alice. Você tem 48 horas para encontrar algo que arruine a vida dessa mulher. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!